Eu vinha na BR, os patas atravessou, não deu pra nem vinha, mateu os patos de vovô E o negócio é de lascar, no outro dia foi amanhã confusão, os patos de vovô é de estimação No outro dia foi amanhã confusão, os patos de vovô é um bichinho de estimação Eu vinha na BR, os patas atravessou, não deu pra nem vinha, mateu os patos de vovô Eu vinha na BR, os patas atravessou, não deu pra nem vinha, mateu os patos de vovô E o negócio é de lascar, no outro dia foi amanhã confusão E o negócio foi de lascar Eita menino, isso aqui é forró, que bizarro é um rirro Eu vinha na BR, os patas atravessou, não deu pra nem vinha, mateu os patos de vovô Eu vinha na BR, os patas atravessou, não deu pra nem vinha, mateu os patos de vovô Eu vinha na BR, os patas atravessou, não deu pra nem vinha, mateu os patos de vovô Eu vinha na BR, os patas me almeçou, não deu pra de vinha, mas Deus bateu E o negócio é de lascar E o negócio é de lascar Eita menino Ô galera da Tapeira Kiraz Bora Eita banda ré boa, cê é pesadinha do forró, meu patrão, bora cê no cê desse Chama a galera forrozeira Olha aqui eu tenho um biscoito, e ela tem uma bolacha Olha aqui eu tenho um biscoito, e ela tem uma bolacha Quando se encontra a gente se encaixa, se tá dançando a gente se encaixa É só ralando o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha É só ralando o biscoito na bolacha Segura o chão, amigo Olha aqui, eu tenho um biscoito E ela tem uma bolacha Olha aqui, eu tenho um biscoito E ela tem uma bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Se está dançando, a gente se encaixa Se está namorando, a gente se encaixa Vai ralando o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha É só ralando o biscoito na bolacha Rocha meu parceirinho Pesadinha no Forró Vivo Eita pressão, meninas, é a Pesadinha do Forró Falou, galera de Vila Letrama A minha banda estourou, tocando pisadinha E o rei tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega é sucesso garantido E o rei pega a novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido E o rei pega a novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha, eu quero sim Tu quer beber, novinha, eu quero sim Tu quer sair, novinha, eu quero sim Que a novinha tá querendo é a chibata do vei Chibata do vei, chibata do vei A novinha tá querendo é a chibata do vei E a minha banda estourou, tocando pisadinha E o rei tá estourado, dançando com a novinha A minha banda estourou, tocando pisadinha E o rei tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega é sucesso garantido E o rei pega novinha, vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido E o rei pega novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha, eu quero sim Tu quer tomar uma, novinha, eu quero sim Tu quer sair, novinha, eu quero sim Que a novinha tá querendo é a chibata do vei Eita menina, volta nas cabeças Pesadinha no forrô A banda o mais gostante da região Chama Trombi Forrô Segura o véi Segura o véi, segura o véi Segura o véi, quero ver tu segurar Segura o véi, segura o véi O véi sabe é dançar Já tem mais de um milhão de acessos É estouro, é sucesso, vai tocar até invadir Já, já, vai parar lá no falção Lá na dança dos famosos, com a pegada do véi Segura o véi, segura o véi Segura o véi, quero ver tu segurar Segura o véi, segura o véi Segura o véi, o véi sabe é dançar Segura o véi, segura o véi Segura o véi, quero ver tu segurar Segura o véi, segura o véi Segura o véi, o véi sabe é dançar Já tem mais de um milhão de acessos É estouro, é sucesso, vai tocar até ir pra gi Já, já, vai parar lá no Faustão Lá na dança dos famosos, com a pegada do rei Seguro o véio, seguro o véio Seguro o véio, quero ver tu segurar Seguro o véio, seguro o véio Seguro o véio, o véio sabe é dançar Eita, forroção Chega, se balança Bora, meu parceiro Zé Maria, bora Leninha Eita, menino Bora, vaqueirama Eu cheguei na vaqueirada, partiu competição Já selei o meu cavalo para ser o campeão A disputa tá se rara, só vai top na parada E quem quiser levar o troféu Tem que ser vaqueiro bom, bom, bom Pra derruba, boi de chão Bom, bom, pra animar aqui em bancada Bom, pra deixar a vaqueirinha apaixonada E o vaqueiro tem que ter as manhas E a pegada estranha pra botar o boi na faixa Bom, bom, pra derruba, boi de chão Bom, bom, pra animar aqui em bancada Bom, pra deixar a vaqueirinha apaixonada E o vaqueiro tem que ter as manhas E a pegada estranha pra botar o boi na faixa Eu cheguei na vaqueirada, partiu competição Já selei o meu cavalo para ser o campeão A disputa tá se rara, só vai top na parada E quem quiser levar o troféu Tem que ser vaqueiro bom, bom, bom Pra derruba, boi de chão Bom, bom, pra animar aqui em bancada Bom, pra deixar a vaqueirinha apaixonada E o vaqueiro tem que ter as manhas E a pegada estranha pra botar o boi na faixa Bom, bom, pra derruba, boi de chão Bom, bom, pra animar aqui em bancada Bom, pra deixar a vaqueirinha apaixonada E o vaqueiro tem que ter as manhas E a pegada estranha pra botar o boi na faixa Eita menina, pisadinha do forró ao vivo E quando tudo começou tinha cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas aos poucos eu fui levando e fui mostrando ela boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou de pão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, parceira de balada E hoje é forrozeira no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida Olha pra vida de vaqueiro A vida de boiada A vida de forró no meio da vaquejada E a vida de vaqueiro E a vida de boiada E a vida de forró no meio da vaquejada E quando tudo começou tinha cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas aos poucos eu fui levando e fui mostrando ela boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou espora, já comprou de pão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, parceira de balada E hoje é forrozeira no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei a parceira pra vida Olha pra vida de vaqueiro E a vida de boiada E a vida de forró no meio da vaquejada E a vida de vaqueiro E a vida de boiada E a vida de forró no meio da vaquejada Eita menina Bora o parceiro Zé Maria Bora Raiz Souza Para a vitória e a cantora Alô meu amigo Monteiro, CD de Cascavel Um estourado, vamos embora Escuta a ousadia, nunca vou falar É que eu não posso ver, mulher bonita sem pá Eu não tô me achando, você que procurou Eu olho ao vagabundo, foi quem me conquistou O cara que flama no meu capim Quando me escuta, meu amor, eu pula a seca Se ficar comigo é assim Vou pegar aqui, de sombra, na segunda-feira O cara que flama no meu capim Quando me escuta, meu amor, eu pula a seca Se ficar comigo é assim Vou pegar aqui, de sombra, na segunda-feira Meu coração é bambuleiro É assim mesmo, amor, duro aqui Meu coração é bambuleiro É assim mesmo, amor, duro aqui Eita, porra É pisada, hein Desculpa a ousadia, nunca vou falar É que eu não posso ver, mulher bonita sem pá Eu não tô me achando, você que procurou Eu olho ao vagabundo, foi quem me conquistou O cara que flama no meu capim Quando me escuta, meu amor, eu pula a seca Se ficar comigo é assim Vou pegar aqui, de sombra, na segunda-feira O cara que flama no meu capim Quando me escuta, meu amor, eu pula a seca Se ficar comigo é assim Vou pegar aqui, de sombra, na segunda-feira Meu coração é bambuleiro É assim mesmo, amor, duro aqui Meu coração é bambuleiro É assim mesmo, amor, duro aqui É com certeza Eita, porra Não sei o que te dito Não sei o que te dito Não sei se digito Ou digo por algo, tô arrependido Não sei o que te dito 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 Toda galera de Pintura Dama Que puxa a pisar de um forró Valeu galera, muito obrigado Não sei o que te dito